Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Dessa vez estamos aqui mais uma vez com o Sr. Lucas Araújo, Top 4 da América Latina Fala aí galera, Team Playground Team Playground, nós estamos aqui firme e forte terminando para o regional, só com deck top E falando de deck top, não tem como, sem mencionar Stamphysk e Spiritop E essa lista aí, não existe em nenhum lugar, você não vai achar em nenhum lugar Exclusivo aqui, o Team Playground estava trabalhando firme e forte Mas a gente viu que é bom, mas nem tanto Também não é tão varde assim É gorde, é gorde Bom pessoal, vou colocar o Facebook do Lucas aqui na descrição Que se você quiser fazer um treinamento, melhorar um pouco o seu deck Está na última semana aí, antes do Regional do São Paulo pelo menos Mas a temporada vai iniciar um pouco mais rápido dessa vez Então se você já quiser começar a temporada com o pé direito Você ir ao mamãe e papai que tem um filho na Junior Filho na Senior Sabe, você que está na Master e quer desenvolver um pouco mais para não perder aquela partida que era para você ter ganhado Entendeu? No Regional às vezes é aquela que faz a grande diferença Jogar certinho né cara, fazer todo o rolê ali certinho Pega aí o contato do Lucas, entra em contato com ele Não tenha medo, converse e pergunte o que você quiser Stamphysk, lindo Duas energias em colores, 30 de dano, bate 30 para cada um dos seus pokémons que tem contador de dano nele Ah, como que vai ter contador de dano? Nem tem spread no formato Eu causo meu spread Spiritomb coloca um contador de dano nele todo turno E ele ainda dá um porradão Coloquei 4 Spiritomb em campo, coloquei dano, já estou batendo aí 120 E o primeiro ataque dele também pinga no banco Inclusive se você olhar a foto lá dele Os bichos do banco estão com medo Porque vai tomar dano O Gumi tem 40 de vida E fala, pô, o cara vai me dar 10 Esse tanto de deck que perde para Marshadow Perde para Juiz Você acha que a gente vai ficar sem usar um Marshadow pelo menos? Claro que não Vamos usar um Marshadow também para embaralhar a mão do oponente Comprar 4 A gente também vai ter uma opção de draw power sem ser supporter E para comprar tudo para a gente combar A gente vai de Zebrinha Duas Zebrinhas, uma linha de 2-2 Descartamão compra 4 cartas A gente vai com uma cartana dessa Que se a gente tiver com exatos 4 prêmios restantes Este ataque causa 120 dano a mais Então é uma boa resposta aí Para quem tem fraqueza a grama Recufre É uma resposta para quem tem fraqueza a grama Vai bater 130 de dano 260 com uma energia só Se colocar a faixa, 1 milhão de dano E aqui o Minibus para a gente jogar de Ultra Criatura Já que a gente está de Ultra Criatura mesmo Aqui a gente bate Dark, bate elétrico, bate grama, bate luta A gente é o box ante o formato inteiro aqui E o Superfisk, ele aceita Electropower ainda por ser elétrico E isso que interessou da gente começar a testar essa carta Porque ele pode dar um dano alto, tal, condicional Mas aí graças ao Electropower, o Movedor de Dano, o Spiritomb, o Rainbow Você consegue aumentar esse dano drasticamente no seu turno E às vezes o cara não consegue prever Dá para você chegar ele com todos os danos na mesa, Choice Sem dar Electropower, 210 já Normalmente quando a galera para para ler carta, perdeu E quando você usar essa carta aqui, o cara vai pegar carta para ler Corda de Fuga, 4 Bolas de Ninho, 2 Ultra Bolas Para buscar os bichos, a gente vai com 2 opções de estádio A gente não tem GX mesmo, então Santuário da Punição Para compensar, talvez, ajudar a fechar alguns danos Para facilitar um pouco os nocautos E aqui para atrapalhar a Zoroark, atrapalhar a Lele, atrapalhar a Deden E atrapalhar qualquer GX aí decente com habilidade Ah, todo deck tem que usar usina, né? Atrapalha demais o Zoroark Todo deck que sofre para o Zoroark tem que usar usina E para também, tipo, o Denden Mesmo que você usa essas cartas, trava o seu oponente depois Então compensa você usar também Acho que só o Zoroark é o único deck que não compensa usar esse... O Power Plant Se você fizer no T1, muito capaz do Zoroark nem conseguir atacar durante o jogo Porque o Zoroark sem comprar não é nada, né? Aí a gente tem aqui 4 Cintias, 4 Lily, um Draw Power Para aumentar dano a gente ainda tem a opção do Nogueirão aí E ser o chapéu do Detetive Pikachu igual o meu A gente tem 2 Gusmas A gente vai aumentar o dano também com 30 de dano aqui da faixa escolha 4 Rainbows Lembrando que Rainbow põe dano, hein? E temos Counter Energy aqui Para tentar bater com o Stam Física ali Uma situação, 4 Doubles, né? Leva duas energias ali Mas a gente vai contar que se a gente jogou com 4 Stam Física E se a gente ainda não conseguiu ganhar É porque não era o dia Mas ainda tem o Espiritomb O Espiritomb bate demais antes de cair Com uma energia Todo turno você coloca um dano nele No primeiro turno vai ajudar com o Stam Física Mas depois, tipo, você não precisa mais aumentar o Stam Física Só que você continua pondo Porque o ataque dele dá 10 mais 30 para cada dano que ele tem Então quando você colocar 5 Ele tá batendo 160 por uma Rainbow 160 por uma energia muito alta Aí tudo bem, ele tem 10 de vida Mas 160 você dá um meio hit no Tag Team Ou você mata quase tudo no formato Então ele é muito forte Então às vezes na maioria do jogo você não usa 4 Stam Física Você usa 3-3 Cara, show, né, velho? Você não dá olha aqui? Maravilhoso Já gosto dele no papel Na teoria antes de testar Mais do que o do Darkseid lá Dos mini Ah, o Darkseid É o lado escuro da força, né? Estamos numa win streak de 6 vitórias, hein? Não podemos perder nessa partida aqui Ah, e agora é um Zoroark, eu acho MFPJ Ih, Zoroark Vamos lá Deixa eu jogar primeiro? Será que alguém vai jogar de Zoroark, cara? Em 2019, Regional de São Paulo Eu não acredito Não é possível Ah, agora que vai banir O cara tá querendo Ah, não, mano Não é possível, cara Tem tanto deck barato bom É Stam Física na frente E... E Zebrinha no banco Pena que não veio o apoiador nessa mão, né? É, essa mão tá um pouquinho embaçada Baixa, pode baixar o ZB É, ela sempre é boa Ó, mas... Ó, ó Não Ah, já veio o meninão Já põe 10 nele Já... Você já coloca ele na mesa com o dado Liga DC na frente e passa E bom, se o cara bobear, galera Só pra entender aqui, ó Como a gente tem um Movedor de Dano A gente pode... A gente bate 60 no próximo turno É isso A gente pode ir pra Rainbow também, né? Tipo... Não, se ele bobear, a gente ganha no próximo turno Porque a gente liga Rainbow no Spiritomb Mais o Dano do turno Tá batendo 100 É verdade Consegue o recuo Tá tranquilo É que essa partida Talvez ele vai encher o saco com o Monkey Com o Spiritomb Mas, ó Já morreu Ih... Já... Ih... Tá comprando a Cintia Peraí, peraí Vamos lá Pode baixar o final Quero mover, sim Quero mover, sim Você move pra Zebra Ele desistiu Ih... O cara já arregou Arregou Você está vendo, né? Contra a Zoroark é isso aí Mano, não, não é Porque o cara veio... Spiritomb, velho Você tá um risco O cara chora, mano O cara é máquina, né, velho? Mano, é um peixe com um fantasma em cima Não, mas a jogada do turno ali Por exemplo, já era dar o Movedor Porque o Movedor ele move 3 Se você tiver mais que um Ele vai mover todos Então, o melhor momento de usar ele no Spiritomb Pra um bicho É quando só tem um Move um pra Zebrinha Pinga um de novo no Spiritomb E você já tá com vários danos na mesa Esse deck é Olha aí que máquina Cara, é fogo luta Pelo que eu vi Nem existe isso Existe? Ah, eu... Ah... Esse aí eu não conheço ainda não Mas... Ele vai tentar combar pra cima da gente Meia lua Soco, soco fraco, soco forte Pá Vai pra baixo Tá, então vamos lá Vai de Nash Ele bate em todo mundo É Pode pegar um Spiritomb Porque o Spiritomb a gente já vai pingando nele E quando o cara se der conta Ele já morreu Pô, liga a Double na frente Baixa o Shirai Tenho medo de morrer Mas acho que não, né? Ah, ele começou mal Ele começou mal Ele tem... Ele precisa de um Hitmonchan Quanto que bate? Ele... O Hitmonchan tem que bater primeiro, né? É... O Hitmonlee, mano Acho que bate 60 em infinito, sabe? Ele bate 90 em qualquer um Não, o... O Hitmon top Que é o último parte do combo Não, esse daí É Esse aqui vai bater 90 em um dos Pokémon do banco do oponente, sim Tá, tá tranquilo, então Então você vai tirar a Ine E dá... Se pá, a gente já mata ele no T1 No T2 T1 não dá não É que essa mão não vai matar não Vai Vai, passa aí No próximo turno vai Se a gente ligar o Rainbow na frente E mata É, exatamente Porque faz Rainbow, Cucu e Electropower Pois é, Guilho Absurdo, né, velho? Meio loucura isso Parece que tá mal, mas tá mal Mas tá bom Por exemplo, se a gente der Cucu E tem a chance de comprar outro básico, né? Porque não tem que baixar É, o cara não comprou uma Erika Vai comprar nada na Erika Tem mil cartas na mão Green, Green Desbravou a Green Olha eu tentando ver o descarte dele aí Não dá pra clicar aqui Ele tem só o Poké Gear e a Green por enquanto E agora o Dolodynion Onde ele baixou o Hitmonchan Que tem 90 Será? Não dá pra matar, não dá Ah não, Cucu, cuida Ah, agora dá Só tem um de Recurso, esse bicho Só Que roubado Mano, a gente vai matar o Hitmonchan dele É, dano no Spiritomb Usa a energia do Folião ali A Rainbow Não, isso aí Goose me morreu Caixa Tem um Nivela Preta Pode só É o que tem pra hoje Sim, aí é legal Porque tipo assim No próximo turno a gente tem Maka Já volta o Spiritomb Vai dar Cynthia e tal Tem Electropower Dá pra matar outro bicho também De novo É, o foda é que ele tá com efeito ainda, né Tem que lembrar disso Ah, mas ele vai ter que recuar de novo A gente tirou o Hitmon ali da mesa Mas de todo jeito 60 a cada um dos Pokémon Ele vira o Tapu Koko Capoeirista E bate 60 em área Se esse bicho bater A gente perdeu Ah, com essa área capa 2 aí Não, sim Se ele conseguir bater com o Hitmon top Vai ser difícil Mas Se fosse tão fácil Todo mundo jogava disso, né Então É Zodian, né Bater e fugir E morreu Nossa, o Spiritomb Muito triste esse momento Porque o Spiritomb é uma carta Que a gente gosta de Tá, legal Peraí, peraí Ó, ganhando Da Nash, hein Ganhamos Tá achando que ela também Dá sim, né Pega o Spiritomb É, tem que trazer Spiritomb Aí, senão Não vai rolar Aí você pega Outro Spiritomb com a Maka Spiritomb é muito bom Spiritomb é bom Ganhamos já, Ui Não, calma Calma, Chapa Calma, Chapa Também não é assim Dá, Cintia Sem o eletropoder? Não precisa Você vai colocar 10 em cada um Você tá batendo 90 É, o The Cash Ah, em todos os seus, né É, em todos os bichos Ele conta, inclusive É, pra mim não contava O Stanfis Ah, legal Peraí Vem o Kartana A Kartana é boa Pode pôr ela Que eu tenho recuo zero Pinga 10 em cada um Ope Pinga mais uma Mano, o Spiritomb No próximo turno Ele pinga mais 10 Nele mesmo E aí ele põe a Rainbow E tá matando qualquer um A gente já matou o Kartana No próximo turno Mata aí o Chapa E o Ritmon Top dele Não ataca esse turno Se ele conseguir Atacar de Ritmon Top A gente tá Incruzilhado É, mas ele vai bater de Ele vai bater de Aí, Ritmon Lee Consegue Só põe energia Recuou Tá batendo de Ritmon Lee Vai bater 90 em alguém Na Kartana Provavelmente Mas aí a gente Pega uma Zebrinha Que é a Ultra Ball Porque ela tem 70 de vida E sobrevive Só que tava bugado O jogo Esse deck joga Um Stadium Que aumenta 10, né Se tiver perdendo Aumenta 40 E daí acontece Que Quando Tava aumentando No banco Olha, ele baixou Dois Ritmon Top Pra literalmente Não importa Se a gente Tentar matar ele Não consigo ver ainda O que o Chapa Tá tentando fazer Ele tá tentando Achar energia Eu acho Se ele bater de Ritmon Lee A gente tá ferrado Não sei quantas vezes Ele quer acertar Esse combo aí Especial combo Será que ele só precisa É contra o nosso deck Ele só precisa acertar uma vez Mas por exemplo Já encontrou O deck de tag team Que tem 300 de vida E joga dois bichos Não faz nada É isso Contra o nosso deck Especial Tá funcionando Mas nem contra as rápidas Funciona Ih, colocou energia ali Não vai ter Ritmon Lee Já Ih, já era Já É que ele acha Que a gente não vai morrer Ele esqueceu da Cartana Sobe a Cartana já Oh, ainda tem Mubazoli, mano Ah E aí Mas o que você prefere O Cartana, né Eu baixaria a Cartana com o Rainbow Faz o outro Spiritomb Pra gente morrer Não, ele não pode dar Especial combo Pode colocar o Spiritomb Pra ele estar tomando dano E você quer o dano No Spiritomb Pra gente fazer Um Spiritomb grandão Sim, sim Pode pôr Não tem diferença Ele tem 60 de vida É porque tem um ataque dele Que bate 30, eu acho, né Cadê? De quem? Não, não tem não Não tem não O Spiritomb não tem fraqueza Não Liga o Rainbow na frente Você pode dar Ele desistiu O Chapa desistiu Ele tem como ganhar destaque A gente ia matar todo turno Nossa Invencível isso aqui Ah, me dá um bicho grande aí, velho Pra mostrar que esse trem bate em bicho grande É que Picarão Será que é picarão ou é nada? O que é esse bicho branco aí? É Eevee Eevee, tá Jouton Jouton é bom? Jouton é ruim Jouton é ruim Principalmente se o cara ficar na palhaçada do 30-30 Pra gente é ruim Mas depende Porque a gente não vai colocar 3 no Espiritomb A gente vai deixar só 1 Porque se ele der 30, a Rainbow faz o 5 E a gente bate 100 e pouco, entendeu? Gostei já, começou bem O único ruim do Espiritomb é que ele bate com uma Dark Se fosse uma Branca Mano, não é nada do que a gente tá pensando É Malamar Nossa, é o Inzing É o Weezing Essa é a Autoloss Essa eu já fiz em casa Nem com mil, tanto que eu tive mil Nem com mil É porque o Inzing Ele dá 10 em todos os básicos entre os turnos Inclusive no da frente Mas tem que ter dano Se a gente não usar o Espiritomb Mas aí depois o Inzing, ele bate 40 na frente E 20 todos os bichos do banco O básico do banco que tem dano Que tem dano E se ele passou um turno na frente mesmo É embaçado E ele ainda tem Spell Tag E ele combou Não tem como ganhar Mas é bom a gente perder pra esse deck Vamos perder pra ele Pra gente ficar feliz Mas soltou 8-0 Eu tô no top 8 Tô no top 32 Tem esse lado aí também E será que esse Weezing vai entrar no top também? Ele vai Olha, não sei nem se ele vai passar pro D2 Porque o top vai ser maior que 32 Ele deu mais de 400 players Dá pra matar o Mr. Myron? Não dá Dá sim Falta 10, né? Falta 10 Tá, Liga Choice na frente Porque não tem diferença Com tudo aqui dele A Raymo na frente também Sim Não, não, não Dá ali Compre a mesma coisa Mas você já tem garantido Pode baixar o Stone Fisk Você vai baixar o Power Plant também Tá valendo A gente não mata, né? Esse chapa aí Infelizmente não Se a gente pingar Não precisa pingar Se não mata, acho que não precisa É, então só dá 10 Mas e o Marshadow? Não, não precisa não O Weezing vai matar a gente de todo jeito, né? Ele vai matar no passo Sim É que é até bom não matar A gente sabe que ele tem só counter no banco Ou seja, ele não tem recuo e energia Ainda não Mas calma, eu não perdi a fenda não É porque eu queria um Guzman, né? Pá, fazendo trem Eu queria matar um Weezing, sabe? De boa Aí, pô, sério? Ele não vai fazer tantos Weezing na partida Será? Não Olha lá, ligou duas counters, tá ligado? Não vai ser tão embaçado assim pra ele Vai ter que dar um Guzman aí, né? Pelo que eu vi Ele não tem Guzman nesse deck, não Ah, ele vai esperar a gente matar, então ele vai ficar susto Então não precisava ligar as duas counters, né, brother? Se é isso Nossa Ih, vai atrás do substituição, alguma coisa Nossa, o cara já tem 27 cartas no deck Ele usou dois suportes, a gente tem 42 A gente comprou ele pra 6 É triste Não tem como, é muito otolosa essa partida Mano, é, porque ele tá trazendo coffee Eu tava bem confiante aqui, viu? De matar esses dois Weezing Não tem como Eu já passei por essa, mano E eu tinha mil ainda Com mil você perde, então imagina 100 Olha o jogo querendo Um counter 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 questão física? É, pode ser Counter questão física Ó, dá pra matar esse bicho com zebra também, viu? Se parar Que bicho? Weezing Weezing tem 120 de vida Então, mas eletropoder, eletropoder levou, sabe? Ah, mas e o spell tag ali, ó Ó, liga Liga a counter no Na blitz Que ele evolui E aí você pode simplesmente passar Ou você pode matar o Mr. Mime Se a gente matar A zebrinha já vai tomar 10 E depois vai tomar 20 do ataque 30 E depois mais 10 do habilidade 40 Pode matar Não precisa pingar não O problema é o spell tag Eu acho que é o que mais pega Porque tipo, o Weezing vai pôr no 10, 10, 10 E depois o spell tag falta 30 ali E o 10 ali Ele pinga certinho Esse tech é muito louco Esse bicho é bem legal É bom mesmo Só que ele não 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 tem chance contra o tag team, né? Tipo, o cara tinha Mr. Mime ali Pra atrapalhar o Zoroark Mas também não ganha o Zoroark Porque o Zoroark tem Muck E depois o Zoroark tem Acerola E aí depois Não ganha o Zoroark Mas o Tipo, o problema é Tag team, eu acho Tá vendo o dano que o Chapa deu? Não, não Mas dá pra levar ele de Stunfisk, né? Só que tem que achar a Double Era melhor levar de Zebra Mas a gente não bate com a Zebra Tá empatado Ah, ligava mais uma Já tem uma nela Evolui Oh, mas aí tinha que achar Literalmente o Rolê Aqui a gente tem que achar só a Double Claro que não Ele tem 120 de vida O que você tá pensando? Se achar a Double Tá matando, mano O Eletropoder O Double matou Precisa de dois Eletropoder Dá o Eletropoder Não é que a gente põe um de dano no Espiritomb Mas se a gente põe um de dano O Espiritomb vem em quatro Mais a habilidade do turno Que vai subir em um outro Esse já Vai, vamos insistir Que a gente já perdeu Dá o Eletropoder E o Exorcente Ai, ai Como é triste a vida Não acha de bom? Pá, mais um Espirit Ah, não achou a Double Espiritomb E ai, o que você tem no Scorch ali? Vou dar a volta o Espiritomb pro deck E Zebra Parabéns Não Compramos Tem uma achada Dá isso aí na No Stadium Com certeza 100% E... A Cartana ainda serve Próximo turno Descarta o Switch Marchada Baixa a Cartana E aí, o Marchada Olha A gente comprou esse turno Aí, achou a Double, rapaz Quem acredita sempre alcança Tem uma solução melhor ainda Nem precisa usar habilidade Se você mover o dano do Stunfisk Pro... Pro Marchada Vai mover 3 Aí significa que a gente já tem 3 bichos, entendeu? Descer na frente E vai ficar mais difícil dele matar o Stunfisk E não precisa pingar nos Espiritomb Que tem pouca vida A gente tá com o Eletropoder, Estor, né? Tá, pode matar Máquina Olha Suei aqui, viu? O problema é... Ele pôs 10 em cada um Só... Pô, tá errado Ah, tá, Spell Tag, né? Spell Tag, Spell Tag Achava que era habilidade Deixa eu ver A gente tá usando Não, não Essa Spell Tag vai ser foda Ah, tá vendo? Mais esses 10 que pinga É o que mata Não, mano Mas calma aí Os Weezing vão acabar Em alguma hora Ah, vai sim Ele tem mais Spell Tag, mano Esse turno ele já matou um... É que ele vai fazer um Coffin agora É na hora que ele faz esse Coffin que eu desisto Esse turno ele já matou um Espiritomb E um Marchada A gente já deixou um Espiritomb por 10 Não tem como ganhar Se não tivesse o Spell Tag Talvez desse Mas com o Spell Tag não dá É isso, né? A vida é triste Acontece Nas melhores famílias Acontece Ele já levou a descer Um segundo Ó Tom E dá ali dano Morreu Morreu também Morreu também Morreu Morreu foi tudo Ele pegou dois primeiros de turno No próximo turno ele vai pegar dois de novo Não, não mentira No próximo ele pega os três Porque ele vai matar o Stunfisk Acabou, né? Acabou Dá Cintia direto Acabou Mas é isso, né? Guerreiro Acabou Mas foi divertido, né? Baixa Baixa Stunfisk Liga Rainbow Pra baixar mais 10 E estoura ele de dano, né? Não precisa baixar isso, não Aí agora ele já mata um monte, né? Ele vai pingar os quatro na Zebra Cara, ele ainda não tá matando a Zebra, não Se tivesse uma cura, cara Uma cura Uma cura Uma simples cura Olha, se tivesse um ventilador Ia ser melhor, viu? Porque tirava dois É, a gente Eu não sei porque ele pingou na Kartana Porque tipo, a Kartana vai morrer no ataque Então ele tinha que pingar tudo na Zebra Bom, o que importa é que a gente Perdeu com um deck legal Isso me diverte muito Sim, sim Não Quando é autolosa Sempre tem o que fazer, né? O máximo que você pode fazer É se divertir Porque a derrota Você já tem Não precisa nem se estressar Você tomou um spoiler Ih, faltou um prêmio Por aí Coitado Faltou muito esse jogo pra gente Será que tem como ver o deck do oponente? Nunca, né? Ó, tem como Mostra aí pra galera Já vou salvar o baralho aqui do brother, viu galera? Pra gente meter um izin louco depois Spoiler Não é bom Ah, agora é perder, né, velho? A série de vitória Desânimo, né? Aquele desânimo assim Mas já tá garantido no Day 2 Então aqui é a primeira do Day 2 Pra ver se Você vai cair na selva do Day 2 Não, não importa Porque E ganhame, hein? Não dá por nada, não? Se for Baby Blastheth, eu acho Não importa Porque se você fez 8-1 No segundo dia Você vai pegar alguém que tá alto Provavelmente não era o izin Então, mas aí eu vou perder pra esse cara E aí eu começo a ir pra selva Ah, legal Pode baixar tudo menos o Mr. Mario Tá, mas quem na frente? 8-1 Sempre Na pior das hipóteses Com ele, você bate com o primeiro Outre mão, armadilha Sua pele é muito dura Se escapileso Mesmo quando é pisoteado Por lutadores de sumô Sorri enquanto transmite eletricidade Olha aí Que garoto É, transmite eletricidade no dia a dia Olha aí, ó Baby Blastheth Já dá isso aí Já pega uma zebrinha Zebrovs Blitzel Blitzel Famosa Blitzel Liga aí o Eu tô com medo de perder Essa counter, hein Liga lá do banco Eu não confio nesse Blitzel Famosa Liga no stonefisk do banco A counter, né? É No stonefisk Pinga 10 Dali Tranquilão Como quem não quer nada Tipo, tô suave Ah, tranquilo Não, pode passar Próximo turno Dá pra gente pôr Rainbow Mover dano Então Deixar os bichos Tudo com dano Caiu no T3 A gente já começa Pá, pá, pá Se bobear Dá pra matar No próximo turno Se ele matar a gente Ele morre Isso é certeza Que a counter vai ativar Mas ele vai começar A achar os bastão lá E aí também fica embaçado Porque aí a partida É de quem matar primeiro, né? Porque ele mata Todo turno Tô nem aí Ele vai morrer Todo turno Mas se ele matou primeiro E ele mata Todo turno A gente perdeu 40 Se ele acertar Ele bate 6, né? Os prêmios do oponente É tudo fogo Errou Errou Que pena E deu 40 ainda Com o nosso bicho Isso é muito bom Tá Vamos lá Ultra Ball Dá pra matar ele, hein? Com esses zela de poder Dá, só precisa achar Double Ultra Ball Descarta Mr. Hermione Pode descartar Um Movedor de Dano Já fiquei triste É a carta do lag Ah, pega a Zebrinha A Zebrona, né? É, a Zebrona Foi mal, foi mal Falha no engano Ah, não Move 3 marcadores Do Stunfisk Pra Zebra Ou pro outro Stunfisk Também, tanto faz Moveria pra Zebra mesmo Pra Zebra Pra Zebra Aí já temos 3 bichos com Dano Dá Um Electric Power Que a gente vai comprar Double Ih, Cíntia Aí o Chapa já tá olhando Ih, cara E morri Ah, não pra ele Pera, pera, pera Pera, pera Toma, toma, toma Liga Rainbow No Spiritomb do banco Stunfisk Não, não, não Isso, isso No Stunfisk Tô moscando Pinga 10 no Spiritomb com habilidade Dá Switch pro Stunfisk E ganha E matou-se com sobras Não, não, de baixo Tô meio gripado Foi mal aí, galera Suave Que foda, né Ele é solteiro 32 graus Aí de repente faz 28 A gripe já baixa, né 28 graus Tá frio, né 28? A galera já tá com blusa Só que tá acontecendo Uma blusa de frio Natal Daqui a pouco começa a nevar É tipo Goiânia Quando faz 20 graus A gente já, tipo, putz 20 graus Aproveitar aqui Pra desfilar com a minha blusa de frio, né Você achou que ia deixar ela no guarda-roupa O ano todo? Ela é nova Comprei Faz só 3 anos Achou errado, meu amigo Vamos lá hoje Suavaça E aí A partir do próximo turno O Spiritomb está matando? Não, não tá Preciso de mais um turno E a Rainbow Que você não tá contando? É verdade Já tá matando Nunca esqueça da Rainbow O oponente esquece Você não pode Então no próximo turno Você vai subir o Spiritomb Ligar a Rainbow Pegar outro Spiritomb Ficar tranquilão aqui Mech Opa Não, mas não era ainda não Mas se pau baixo, né Pode baixar Vamos lá Spiritomb O problema É que a gente já perdeu Uma Rainbow Tem contato A gente só tem 4 E essa vai ser a segunda Pode baixar a cartana Mas tem a biche pra cartana também Então Tem não Tem biche nesse deck não Claro que tem, mano Eu que fiz Ah, tá no descarte Não, é a biche dele que tá É a biche dele Não tem biche nesse deck não, Lucas Ah, foi a carta que você esqueceu Pode ser que sim, mas Não espera a biche não Que não vai conseguir Ó, galera Tinha uma biche nesse deck Não, mas ele vai perder Agora ele tá dependendo de Welder Ele não tá tão fácil não Ah, pinga Não, eu acabei de lembrar Quando você montou a lista Que eu passei a foto É, eu tinha 59 E uma linha embaixo A linha de baixo era Era a biche Não precisa dessa outra ball não, viu Nem zebra Só vai tranquilo Vem tranquilo Mata o chapa Morreu Comprei a double, vai O Rusma Que também é bom Mas é ruim É, é ruim É bom, mas é ruim Mas agora parece que piorou Então, eu tinha uma Conta aí pra galera a história Tinha 59 cartas na lista A gente acabou colocando A cartana A cartana Aliás, olha só E é porque na foto Que eu mandei pro Lucas A biche tava embaixo E quando eu tirei a foto Eu falei, não Vou falar pra ele Que falta uma biche, né E aí quando ele me perguntou Falta uma carta Eu não lembrei Como é que ele fez Esse bicho com três Ele deu Welder, né Biche ring Ah, tá, Biche ring Biche ring ainda Mas ele ainda tá sem bastões Beleza, agora ele ativou Ativou o primeiro bastão Mas tá tranquilo Ele vai morrer esse agora Vai morrer o próximo A gente tem que matar Todo turno Se a gente fizer o nosso papel Não tem como perder A gente só precisa achar a double Sobe a cartana Terrico zero Sobe a cartana Não, sobe a cartana Põe a ring O Rainbow tá matando Sim, sim Cartana Liga o Liga a Rainbow Dá o Travol Dá o Travol Descarta a Lily E o Bosone Pega um Spirit Toms Pega 10 já Pega 10 nos dois? Na real a gente errou Ah, galera Era pra ter pegado o Marshadow Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Haverá dias melhores Pinga 10 em cada um com habilidade Ainda dá tempo Não, ainda dá Mas esse turno não Não vai fazer tanta diferença Porque ele tem o bastão Então ele vai ter as energias O Marshadow é legal Quando ele não tem bastão Sim Ele precisa ligar as energias E descartar as energias Cintia Cintia Sim, sim De toda forma ele não descarta Muitas energias Então Ah, quebra o Stadium Porque ele tá de palhaçada Já E nada dá double Cara, nada Deixa eu ver se eu descartei Quer pegar outro Spirit Toms Pra pingar? Ou não precisa? Não precisa Pega um Stomp Fisco Põe no banco Porque eu quero dar Zebra Mas ela não pode perder Essa Rainbow Ahn Não pode Se você quer matar alguém Com a última Rainbow Não pode Tem que matar Porque não tá vindo double Então a gente tá safe E é isso Tá safe o próximo turno Tranquilo Matou Corte imenso 130 Da onde veio Vai cartaninha Faz seu papel aí Origami Vai que vai Melhor cartana já lançada Até Por que você não compra de baixo Em cima não tem energia Não dá pra saber isso Agora eu sei Eu não confio em pessoas Que não compram Um prêmio em ordem Tem que comprar um prêmio em ordem Só compro aleatório Eu jogo o dado Eu falo Vou pegar outro É muito aleatório Não existe isso Nem pode Eu chamo o juiz na hora Esse cara comprar um prêmio em ordem Não pode Um prêmio em ordem Eu ganhei Nossa Eu chamo o juiz Eu falo Senhor juiz Por que ele comprou o prêmio do meio Tudo bem Você fala lá pra galera Do deck check Se não te souber Onde é que fazer deck check Fica à vontade aqui Pra dar uma analisada Você tem cartitas marcadas Tem que confiar mais no seu oponente Não é assim Ih, vai morrer E não vai ter energia Agora é hora do Marshadow É hora de marcar Agora é hora do Marshadow Sobe o Espiritomb Que garantia, né? Bom, agora A partir desse momento Acabaram as armas Quebra o estágio dele Tchau, tchau Tá Então A gente não precisa mais Pera, pera, pera O que você está fazendo? Ah, tá Tem que pôr o dano Tem que pôr o dano Tem que pôr o dano A gente não precisa mais baixar o Espiritomb, né? Não Não agora Então você pode dar Cintia Não precisa pingar mais também, não É, né? É verdade Não tem mais verbo? Cintia Cintia Não compramos o Marshadow Caralho, não vem descer Meu Que deck é esse? No próximo turno vai vir, né? Não Não, dá Zebra, velho Não vem, não vem Pode ser Já esrolei aqui Tipo, sei lá Vê as energias do deck Caralho Normal Partiu? Peraí, peraí Que eu estou pensando Se a gente baixa o... A gente vai passar dois prêmios Dois de Tom Fisk Ele vai matar A gente não dá Marshadow O Marshadow é gigante esse turno Sim, sim Dá Zebra Tem Maca ainda Veio o Marshadow Dá o Marshadow Dá, dá Nice chance Vê o deck Quero ver as energias Três, beleza Tem uma Bryce E é o primeiro prêmio Por favor Compre o primeiro Agora... Ah, tá Ah, não precisa mais Acabou Ganhamos Mentira Precisa de um dano Tá faltando um dano Falta um dano E a gente vai perder uma double Vai E não vamos perder uma double Obrigado Tem bastante eletropoder No deck ainda Sim Então dá pra matar tranquilo Vem tranquilo, chapa Os movedores de dano acabaram? Sim Porque você descartou No início do jogo Pra nada É, mas também Vai fazer a diferença Porque o nosso Espírito de Tom Fisk Pode ser 30 No próximo turno Acho que ele vai perder o jogo No próximo turno Acho que nesse momento O nosso oponente Está pensando Pra artista Ou Fisk Aí galera Do Baby Blasephalon Tamo junto Só não ganha De Espírito de Tom Bistão Fisk Mas se for Bichão grande Ganha Os caras falaram Que ganham de Zap Vai Vai de Baby Blasephalon Mano Limpa os bichão grande Do meta E ajuda a galera Que joga de bichinho Não, mas bichão grande A gente ganha também Aqui Por uma casa A gente deu azar De não pegar nenhum Mas eu acho que é muito mais fácil Não, mas o Baby Blasephalon Ganha fácil de bichão grande Ganha Ele é ganhar de bichão grande Mas a gente também Então Será velho A gente não está batendo tanto não Nessa partida mesmo A gente está suando Para dar o C-P-Nich Claro que não A gente deu Tranquilamente o dano Porque Liga descer na frente Cíntia A gente está dando tranquilo Porque Esqueci o que eu ia falar A gente por exemplo Baixou o Marcelo Quando poderia pegar o Espiritomb A chama O Eletro-Poder Mas foi doído Né Esse turno Tem 3 Mudeque Tem Zebra ainda Não Isso Baixou o Tirada Pra Jada do Teys Ali Não chapa E isso Abote Estão Fiz Que é a escolha Sábia dos Brothers Que merda Dá pra ganhar no próximo turno? Dá Eu acho que ele nem mata Esse turno Ele vai dar GX Né Hum Sei É meio perigoso Isso aí Viu Como assim Ele não mata Ó A gente vai ter que dar Cucu e Vintão Se o estádio ficar aí Ajuda 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 a preza A gente tem que Achar um Eletro-Poder Pra ganhar Se não Não ganha não Ah então já ganhamos Já ganhou Porque tem mais Espiritual No deck ainda Mas vamos ver se o estádio Fica Se o estádio ficar É certeza Certeza que ganhamos É só um grão De cristal Mas o jogo Do nosso chapa Viu perfeito Também né Você tem que lembrar Que a gente Vai ficar confuso Se ele não bateu O GX Tem corda de fuga Aí na sua mão Sim E aí a gente ganhou Se ele fizer isso Na verdade É que se ele ficar confuso Ele tem que botar o GX Ah o cara Não deixou A gente se apanhar Não Mas se ele batesse O outro Aí ele ia perder Muito mesmo Porque a gente Ia ter dano Não é Dano a mais A gente ia dar Cucu e corda de fuga Apanhar a Double Ele tinha que dar A solução pra ele Era dar o GX E torcer pra não morrer Na volta Stunfisk Gord Gord Caramba Velho Esteca é maravilhoso Eu amo esse bicho Stunfisk é um dos pokémons Mais underrated Próximo Vídeo de curiosidades Vai ser Stunfisk Curiosidades sobre Stunfisk Ele é um pokémon Armadilha É Não tem mais Curiosidades sobre Stunfisk Mas ele precisa De muito amor Então ame o Stunfisk Ele precisa do seu amor Outra é curiosidade Não existe Stunfisk GX E nem Rex Não existe Stunfisk E nem Rex Nem Level X E nem Prime E nem uma outra raridade E nem Prism Mas vai ter um tag team Vai ter um tag team Stunfisk Você tá aí Menosprezando Vai rolar Vai sim Depois desse deck Mano Eu já tenho 20 mil moedas Pra que serve 20 mil moedas Ah Começou a rolar uma exclamação ali Pra falar que eu só posso ter 25 mil Tem que gastar Tem que gastar Tem como você doar? Não Infelizmente não Porque essa conta não troca Teria como doar sim Você compra algo Abre e doa Não Mas não dá pra comprar com moeda e doar Quando você compra com moeda é bloqueado É verdade Tudo ali Você poderia comprar Você pode comprar Inscrição de torneio Com moeda Não sei E dá pro brother Tem torneio que é moeda Não tem É só fichinha Nenhuma hipótese? Nenhuma ocasião? Nunca? Em toda a história da humanidade? Não que eu tenha visto Assim Eu nunca vi Talvez seja mesmo Então é isso Não, mas é isso aí galera O deck é esse Espero que vocês tenham gostado Maravilhoso o deck Incrível Se você tá duvidando Então testa Não existe dúvida Esse deck é da hora Interessante Ele é consistente Igual o dos meninos do Dark lá Dos meninos noturnos Exatamente É a mesma pegada de deck Não é caro Talvez o Sei lá O Marshadow O suporte Budget Barato E bom É isso mesmo O Spiritomb Ele é olo Então é meio chatinho De pegar Mas ainda assim Não é caro E se Mano O Spiritomb é olo? Não Você já tem É olo Se você comprar O Spiritomb Você já tem O deck do ombro Mano O Spiritomb É olo? É holográfico Não é possível Que eles fizeram isso Muito louco Mais bonito Ah não O Spiritomb Eu tô com Stanfisky na cabeça E tipo Cara O Stanfisky não é Stanfisky é raro Normal É Stanfisky é de moça Bom é isso pessoal Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Bebam água Eu mesmo Não bebi água Preciso de água Tô vendo aqui Caramba Tá muito quente É isso aí galera Valeu Um abraço Numa pessoa que você gosta Fiquem com Deus E tamo junto Fica aí no canal Que tá insano Tá um fire Gameplay pra caramba Todo dia a gente vai fazer umas gameplays muito loucas Antes do Regional de São Paulo A tempo de você ver todos os decks meta E saber mais ou menos como é que isso funciona Se precisar reassiste a gameplay Ver algumas tetes E sempre com listas Ó No fino Show Então é isso Lucas Muito obrigado Não se esqueça que o Facebook do Lucas tá aí Pra você que ficou até o final Já entra lá Já adiciona ele Já manda uma mensagem Já entende um pouquinho aí Como é que vai ser esse treinamento Que você pode se envolver E se é o que você vai querer aí Já conversa com ele Finaliza E aí Se é nóis Tamo junto Site da Playground Está na descrição 5% de desconto Usou o cupom TioSAM Pra comprar as cartas avulsas E finalizar o seu deck No Regional de São Paulo Tem como pedir pra entregar no Regional de São Paulo? Não tem como Beleza? Então é isso E galera O TioSAM vai deixar aí o link Da página do Facebook do time Dá uma curtida lá Que a gente vai começar sempre a postar a lista agora Lá Fazer alguns reviews Então pra quem joga Competitivamente Ou não Muito sério Mas casual É interessante também ter Ok Próximo drop Já vou divulgar isso aí Não tava sabendo Que vocês estavam botando quente aí Então é nóis Vamos fazer isso aí Bora que bora Valeu Então é nóis Galera Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Assistam Detetive Cachorro O filme é incrível Muito, muito foda mesmo É nóis Valeu demais Uou Cachorro Fui Tchau Tchau Amém Lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho